Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu viva a te esperar? Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu viva a te esperar? Passarinho na gaiola Vivo e triste a cantar Passa a fome, passa a sede Sem pedir, sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou Minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei Por que tu gosta de mim? Meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse alimentar Essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração É com vocês, meu maneiro Meu amor, quando eu te vejo Fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu viva a te esperar? Meu amor, quando eu te vejo Eu fico a suspirar Por que é que tu não vê Que eu viva a te esperar? Passarinho, passarinho Passarinho, na gaiola Viva e triste a cantar Passa a fome, passa a sede Sem pedir, sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou A minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou A minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei Por que tu gosta de mim? Teu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Mas que ficou dentro de mim Machucando o coração Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Mas que ficou dentro de mim Machucando o coração Passarinho, na gaiola Viva e triste a cantar Mas passa a fome, passa a sede Sem pedir, sem reclamar Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou A minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Mas existe a diferença Passarinho, eu não sou A minha fome, minha sede É teu carinho, é teu amor Dizem que a sorte é cega Só agora acreditei Por que tu gosta de mim? Meu amor, isso eu não sei Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Se ao menos eu pudesse Alimentar essa ilusão Que ficou dentro de mim Machucando o coração Música Legenda Adriana Zanotto